Oi pessoal, na manhã deste sábado, a Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro realizou um salto sobre o Rio Negro em frente à Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. A ação de hoje faz parte de um ensaio previsto na Operação Amazônia, que teve início no último domingo. 60 paraquedistas saltaram de um C-105 da Força Aérea Brasileira em direção às águas do Rio Negro. Como parte do ensaio, os militares passaram por uma área demarcada. Enquanto isso, equipes de resgate já aguardavam os paraquedistas em 12 lanchas voadeiras. Uma outra embarcação também foi usada para que autoridades militares acompanhassem a performance dos paraquedistas. A atividade deste sábado faz parte da Operação Amazônia, que estabeleceu um cenário fictício de uma suposta invasão de parte do território da Amazônia Brasileira. Esse tipo de ensaio é para o adestramento de tropas. As próximas fases da operação contêm ainda atividades de ataque aos invasores e a retomada de territórios. Na próxima segunda-feira, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, estará em Manaus, junto ao comandante do Exército, general Leal Pujol, para acompanhar outras atividades da operação. A TV Encontro das Águas está preparando um material especial sobre a Operação Amazônia. Para o sistema Encontro das Águas de Comunicação, Caio Fonseca. A TV Encontro das Águas de Comunicação 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 Obrigado.